Salve galera, pra quem não sabe, eu sou o Xande, esse provavelmente é um dos vídeos mais difíceis que eu tô trazendo aqui, desde o começo de tudo isso, do canal do zack, do meu, rapaziada, eu vim aqui pra homenagear, muita gente taca hate e tudo mais, mas acho melhor te respeitar esse momento, eu vim aqui pra homenagear o zack por tudo que ele fez, por tanta gente que ele ajudou, venho deixar também, e é isso, vou deixar a minha fala pra depois. A nova era, tudo vai ser diferente, qualidade, conteúdo, edição, maneira de apresentação, lives, podcast, bom, e pra você que ainda não me conhece, vou me apresentar. Salve galera, bom, pra você que ainda não tinha visto o meu rosto, prazer, eu que sou o zack, meu nome não é zack, rapaziada, não é zack, muita gente acha que meu nome é zack, algo parecido assim, meu nome na verdade na vida real é david, e enfim, rapaziada, eu tô aqui pra falar um pouco mais, mostrar aqui o meu rosto pra você que ainda não me conhece, porque afinal, esse vídeo tá sendo feito pra fazer uma separação entre a antiga era do canal pra nova era, tá rapaziada, então cara, por favor, apoia o canal deixando o seu like, se você quer saber um pouco mais da minha vida pessoal, desse aqui, que é o zack, né, é o david na verdade, né, acessa meu instagram, vou deixar aqui na tela, o editor vai tá deixando pra vocês, tá, é david__posseban, vai lá me segue que eu posto muita coisa sobre minha vida pessoal, enfim galera, acabei de acordar também, tô com cara de sono, né, e é isso, né velho, continue com o resto do vídeo, porque esse vídeo aqui é muito especial pra mim, e eu espero que vocês apoiem aqui o canal, tá, porque sem o apoio de vocês, velho, não sei se eu vou ser capaz de conseguir continuar, tá, mas é isso galera, eu tinha quase esquecido de gravar essa parte pra vocês, mas estou aqui gravando, beleza, beleza, e é isso, eu tô indo resolver um BO agora, né, arrumar meu frigobar, por isso que eu tô aqui com o carro, fechou, então, é isso, fechou, se vocês quiserem mais um pouco da minha vida pessoal, é só comentar aí, eu vou pra BGS, posso gravar várias coisas, né, com várias influências, né, vai ter muita gente legal lá na BGS, e se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo da minha vida pessoal, posso fazer, deem ideias aqui, rapaziada, de coração mesmo, do que vocês querem, fechou, mas tem o resto do vídeo aí, fique aí com o resto do vídeo, é nóis, não consigo nem olhar pra câmera direito, porque eu tô dirigindo, valeu! Esse sou eu, menino sonhador desde novo, sempre focado, determinado e dificilmente falhava, mas eu descobri que eu estava falhando, mesmo sem saber, depois que eu criei a minha zona de conforto e conquistei tudo que eu sempre quis, não tinha motivos pra mim aprimorar, ou então correr atrás de novos conteúdos, mas um certo dia eu parei e pensei, por que que eu vou ficar nessa bolha e não procurar novos conteúdos, ou então não melhorar a qualidade do meu canal, não tem motivos pra mim ficar se segurando e não sair dessa bolha. A partir de agora, o investimento nesse canal vai ser feito 4 vezes mais. Bom, eu acredito que vocês já estão conseguindo perceber, mas esse vídeo está sendo feito pra dividir a antiga era desse canal pra nova era, e eu espero de coração que vocês já apoiem deixando o seu like. Bom, e aproveitando que eu estou fazendo esse vídeo, vamos estar apresentando um mais novo projeto aqui do canal, Virtual Podcast. Queria pedir pra você que está assistindo, quem você quer ver nesse podcast? Bom, contato aqui comigo não falta, eu tenho vários contatos, e tipo assim, se você quer uma pessoa que eu não tenho adicionada, não tenho número, simplesmente eu tenho alguém que conhece essa pessoa, então pode chamar qualquer pessoa, velho. É só comentar aqui embaixo, dá essa moral pra gente, deixa o like e comenta. Pra você que ainda não sabe, eu faço lives 24 horas no site roxo. E agora você pode ganhar ainda mais prêmios assistindo as lives, como Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até um PC gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. É bem simples, você deixando minhas lives abertas vai ganhando pontuações, tanto no celular, PC, até mesmo na televisão. E com esses pontos você consegue trocar em prêmios, como VIP em servidores, monitor 360Hz e outras coisas que eu citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família ou amigo tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando e dando uma inscrição totalmente gratuita. Assim recebendo a quantidade exata de pontos para pegar Minecraft, ou então deixar somando para pegar itens ainda mais caro. Sem tirar o fato que você já ganha muitos benefícios instantaneamente. E aí E aí E aí E aí